No futebol, não são 90 minutos que decidem o jogo, são segundos. Como aquele segundo em que o goleiro decide ir pra direita e não pra esquerda. Ou aquele segundo em que o jogador achou o passe perfeito. Ou aquele suado outro último segundo do acréscimo. Mesmo quando o tempo é curto, dá tempo de mudar o jogo. Na Cruzeiro do Sul Virtual, você usa o tempo a seu favor. Estude no seu tempo de onde estiver. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Cruzeiro do Sul Virtual.